Acho que a equipa está confiante, estamos todas cientes da qualidade que temos e daquilo que conseguimos fazer e queremos já demonstrar neste jogo contra a Noruega e sair com um resultado positivo. Nós estamos cientes desta mudança de equipa técnica que houve na Noruega, claro que vamos um pouco expectantes, não sabemos ao certo aquilo que queremos encontrar, mas a nossa equipa técnica também fez do seu trabalho, observou o que tinham que observar e acho que estamos completamente preparadas para aquilo que iremos encontrar e acho que basta também praticarmos o nosso futebol, estarmos confiantes e vamos conseguir de certeza o nosso objetivo que será a vitória. Eu acho que mudar a forma como encaramos o jogo poderá ser o primeiro erro porque leva-nos a facilitar mais se isso acontecer, acho que nós temos que encarar este jogo como encarámos o da França que tinha um grau de dificuldade elevadíssimo e este também o vai ter, vai ser um jogo diferente, ambas as equipas querem ganhar, ambas as equipas têm qualidade e é assim que temos que ir para o jogo.